Vila, é um absurdo, é só fazer uma correção, que ele não é corregedor, ele é apenas um investigador que trabalha na corrigedoria, um lugar que ele não deveria estar. Claro, com toda certeza. Ele não deveria estar lá, a corrigedoria deveria estar, os policiais mais exemplares vão chamar assim, não esse senhor. Segundo, ele estava em férias, usando a viatura policial em férias, agora, e tem de ser punido. Agora, a explicação, para mim, não me satisfaz dizer que isso tem a origem, o regime militar acabou há 31 anos. Daqui a pouco, nós vamos daqui 20 anos estar aqui no Jornal da Cultura, já mais velhinhos, cansados e tal, dizendo assim, a culpa é do regime militar. Pô, há 31 anos não conseguiu se criar uma cultura democrática no interior das polícias. Agora, lembrando que essa ação também é de exceção, não são todos os policiais civis que fazem isso, assim como a referência aos policiais militares, é uma ínfima minoria e que tem de ser apurado pelas corrigedorias e com o devido processo legal, né? Então, esse foi o comentário do historiador Marco Antônio Vila, que não tem o que falar no comentário dele, nem tirar nada, nem pôr nada. Vocês percebem como que é o diálogo de alguém que não quer te influenciar a nada. O que ele falou? Certinho. O policial errou? Errou. Vai pagar? Vai. Legal. É todos os policiais que fazem isso? Não. Deixou claro lá. É a minoria dos policiais civis, é a minoria dos policiais militares, é a minoria dos policiais federais, rodoviários federais, ferroviários federais, guarda municipal e etc. Todos os pessoas da segurança. É a minoria. Sabe o que é a minoria? No final do vídeo você vai saber o que eu vou falar lá. Aí, acompanha aí o comentário do advogado e ex-deputado federal, Ailton Soares. Tem uma decisão recente aí da Justiça Militar que está liberando policiais acusados daquela chacina de 29 pessoas aqui em Osasco. Esses policiais estão sendo liberados, praticaram chacina. Isso sim é um estímulo para que outros policiais ajam dessa forma. É uma justiça que não é feita. Não é feita, não se dá o exemplo. Então, qualquer investigador se dá no direito de ser o autor da sentença, da pena e extrapolando qualquer limite da pena corporal, como foi o caso que nós vimos ali. Ele aplicou tudo. Ele foi juiz, foi agressor, foi investigador. Simplesmente, ele fez tudo. E o que que o escuda? O que que o protege? É uma tradição de não punição a quem comete esse tipo de delito. Esse foi o comentário aí do Ailton Soares. Alguém me explica o que que esse cara falou. Esse cara vive em outro universo, outra realidade que não é a minha, uai. Primeiro, não, mas aí eu falei que ele ia ser imparcial, né? Eu acho, vou falar. Tudo bem, vou tentar ser imparcial. Primeiro, o cara mudou o foco totalmente. Tem nada a ver. Começou a falar de chacina de Osasco? Beleza, mudou de assunto, assim, nada a ver. Aí falou que os policiais que estão sendo acusados lá da chacina de Osasco estão sendo soltos. É bichudo. A justiça militar, eu já falei nesse vídeo aqui, é a mais rígida de todas. Então, engraçado que no mesmo jornal de ontem, é o dia 16, eu não sei que dia que você está assistindo isso, mas é do dia 16 de, dia 15 de fevereiro. No mesmo jornal, que o tá link aí, vou colocar na descrição, se vocês quiserem assistir lá o jornal na íntegra, O presidente do PT, o Rui Falcão, falou que a Operação Lava Jato está indo contra os princípios democráticos. Estão violando o Estado de Direito. Mandou uma pérola lá, falando que a abolição do HC, que estão decretando prisão preventiva à toa. Ex-presidente Lula participa de reunião do Conselho Político do PT e a legenda denuncia violações do Estado de Direito. Prisões preventivas sem necessidade, abolição do habeas corpus. Tudo bem, falou tudo isso aí relacionado à Operação Lava Jato. Então, um, que é do PT, Rui Falcão, falando isso. A justiça está muito dura. Aí o outro, o Ayrton Soares, que daqui a pouco vou falar o currículo deles aí para vocês tomarem as suas conclusões, falando o contrário, está falando que a justiça está frouxa, está soltando. Então ele desmoralizou também toda a justiça, falando como se a justiça militar, tanto justiça qualquer, também está largada, está nas coisas, como se estivesse soltando assim. Com que fundamento ele fez isso? Será que ele pesquisou os autos lá? Será que ele verificou pelo advogado que ele é, no currículo? Será que ele olhou os autos para poder estar falando alguma coisa? Se eu não olho, eu não falo. Está lá, dando o comentário dele. Falou essa bobagem aí. Ah, e para não ficar barato, no final ele ainda fala o tal da cultura de não punição. Cultura de não punição. Esse cara está louco. Esse cara está maluco. Não tem lugar que pune mais do que a polícia militar. Aliás, nem vou falar a polícia militar. O militarismo é o local que mais pune muitos detalhezinhos que para a pessoa civil não é nada. O militar é infração administrativa. O cara é punido, o cara é preso. Bom, ele encerrou com essa pérola. Agora só para vocês diferenciarem e pesarem aí e tomarem as suas conclusões. Esse aí, Tom Soares, que é advogado e ex-deputado federal. Ele foi líder do PT na década de 80. Ele foi expulso do PT. Depois de 26 anos, ele foi homenageado pelo PT. E ele tem uma relação íntima com o PT. É só vocês acompanharem o jornal lá. O Jornal da Cultura, toda segunda-feira, estão esses dois comentaristas lá. Marco Antônio Vila e Ayrton Soares. Acompanha lá toda segunda-feira. Vocês vão ver o posicionamento dele. Ele sempre tenta passar um plano para o PT. Quando é absurdo e não dá, então a miguelada... Beleza. Ah, mas vocês sabiam que na década de 80 ele foi advogado dos perseguidos na época pelo regime militar. Engraçado, né? Que todos esses perseguidos, quando o Brasil estava sob a administração militar, estão sendo presos hoje tudo de novo. Coincidência, né? Coincidência demais essa aí. São inocentes desde aquela época. Legal. Então, mas pra mim não passa confiabilidade. Falando o português claro aí. Agora, pessoal, faço uma reflexão aí com vocês. Faço a seguinte pergunta. Por que eu não gosto da polícia? Você já sofreu alguma coisa vinda da polícia? Analisem aí, peça, todos esses argumentos que eu acabei de falar. Começa a abrir a mente as informações e veja se não estão tentando te influenciar. O lado errado, obviamente. E é lógico que numa instituição com mais de 100 mil homens, vão haver os deslizes, as pessoas que fazem coisa errada, os criminosos, tendo em vista que eles vêm da população. Não estão vindo do outro planeta. Mas uma coisa eu digo, falei lá. Por que que a minoria que se enquadra nisso aí? Primeiro, porque os mais interessados em expulsar esse pessoal da corporação são os próprios integrantes da corporação. Porque esse pessoal que queima o filme da polícia, esse pessoal pode te colocar numa enrascada lá, você está trabalhando com armas, você está trabalhando com crime. Então haverão aqueles que em algum momento cometerão ou já cometeram algum fato nisso e com certeza se descobrir vai ser punido. Mas o que a gente não pode fazer nunca é generalizar e falar que todos, ou todos, ou ladrão, todos fazem coisa errada. Mesmo porque o cara ser policial, o cara ser militar nesse país nosso, é por vocação, não é profissão. Sabe por que, meu amigo? Tem muitas outras aí que pagam muito mais para o cara trabalhar muito menos e se arriscar muito menos. Então, a pessoa que tem a vocação para aquilo, ela não vai querer andar fora da linha. Então, por favor, reflitam. Não deixem ser enganados. O ministro da propaganda da Alemanha nazista, o ministro da propaganda do Adolf Hitler, dizia o seguinte, uma mentira dita mil vezes torna-se verdade. Não nos deixemos ser enganados. Paz. Paz. Paz.